Ela disse que não é negação da batalha. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, 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 fala. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Sinceramente, de vez em quando, eu fico imaginando que Deus é petista. Não dá pra acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fuxo pra ir rezar o Pai Nosso. Papelim, procurar uma boa, treino que fazer uma boa. Aqui no Brasil, ela não faz que é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo tem direito e não tem vergonha. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil, Jesus Cristo. Até porque utilizar o nome de Deus em vão já é um pecado. Se eu soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando, eu fico pensando pra as pessoas lerem a Bíblia, pra não usar tanto o meu nome em vão. Se eu pudesse tratar uma imagem da sacada de ouvir, que eu pudesse ter a vida, que eu vou dar mais pra talhar, porque eu vou dormir no vídeo, que eu vou ser a senhora da Bíblia. Terceiro ponto. Presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto. Mentira. O Tribunal Constitucional da Colômbia despenalizou o aborto até seis meses de gestação. E sabe quem é o Tribunal Constitucional da Colômbia aqui pro Brasil? O STF. E olha só que coincidência, gente. Lembrando que Rosa Weber foi indicação da Dilma. E ano que vem o presidente da República indica mais dois ministros pra ocupar as cadeiras ali do STF. Agora dá só uma olhadinha quais foram as indicações dos que compõem agora. Um indicado pelo FHC, três do Lula, quatro da Dilma, um do Temer e dois do Bolsonaro. Basicamente, tirando esses dois aqui, todos esses aqui foram indicados por esquerdistas. Então sim, Felipe Neto, o presidente tem total participação na questão do aborto, tá? Para de... Quarto ponto. Brasil não vai virar Venezuela, tanto que em 13 anos de PT, nada nesse sentido foi feito. Mentira. E esse quadro aqui agora eu vou inaugurar os coincidências da vida. O Daniel Ortega, que é aí amiguinho de Lula, tirou a CNN do ar na Nicarágua. E aqui no Brasil, o amiguinho de Felipe Neto fala isso sobre a mídia. Vamos ter que regulamentar as redes sociais. Porque se eu voltar, eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Isso é uma censura velada, né? Não tem medo, não ajude, rapaz. Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica nesse país. O dono do Instagram não pode fazer o que ele quer. A gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação do meio de comunicação. E dá só uma olhada mais nessa coincidência. Bahia registra mais homicídios do que todos os 27 países da União Europeia. Desde quando o PT assumiu o governo da Bahia, o número de assassinatos mais do que dobrou. E a Venezuela, comandada pelo amiguinho de Lula, é o segundo país mais violento do mundo. Vamos para mais uma coincidência. Venezuela lança plano nacional para desarmamento de civis. Vamos ver o que o Lula fala sobre isso? Pode saber. Se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. E por fim, eu deixo o próprio Lula explicar o que ele está fazendo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo, lembra-me quantos? 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar. Quai, seu app de vídeos curtos.